Oi gente, hoje é quarta-feira, são 10 horas da noite, então todo mundo já jantou, resolvi limpar logo a cozinha pra amanhã ser a cozinha limpa, porque cozinha limpa a gente já acorda animado, né? Então eu vou limpar agora a noite e deixar tudo limpinho, não tem muita coisa não, o chão não tá tão sujo só tem algumas coisas que caem no chão e ficam aquelas manchinhas, mas eu vou passar um plano, então sai rapidão vou começar logo essa limpeza A pia tá um pouco bagunçada, né? Tem o fogão ali pra limpar também, eu vou começar por aqui Esse daqui é um chá carquejo que eu fiz, ele elimina líquidos do corpo, ajuda a eliminar Vou tá deixando aqui porque eu vou tá tomando Tchau 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 Eu não consigo lavar vazia se estiver tudo misturado. A espalheta tem que estar um lado, o topo do outro, os pratos dentro da pia e as panelas separadas. Então, agora é que a gente vai começar a lavar. Eu acho assim muito mais fácil. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto